Olá, eu sou Muzi Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, peço para inscrever-se no canal e deixar seu like. Vamos à novidade que trago hoje para você. O refilo é daquelas pessoas que, quando ele está em guerra, digamos, este fight, eu que já o vi, é daquelas pessoas que, quando está em fight, já zangado, não subestima aquele corpito, porque ele não vai ao time para ter, não sei o quê, ele, quando está em fight, é daquelas pessoas que ele tem uma força supernatural, uma força interior e que você parece um demônio. Ele tem uma força que ele pode derrubar cinco, três bonitos por aí. Estou está dizendo? Cinco, três bonitos por aí? Estou está falando. Ele tem uma força que pode derrubar cinco, três bonitos. Exatamente. Quando está em fight, aquele jovem... Pode derrubar cinco bonitos. Você soube que ele esteve em brigas aí com algumas polícias na altura em que ele foi preso em fights, que ele conseguiu bater alguns aí e tal. E desde já até deixar ficar aí um abraço aí à nossa polícia, porque a polícia tem abraçado o refilo e gosta muito. Então, eu só quero deixar ficar a preta que ele não está no silêncio por medo. Não confundam o silêncio... Tu refila com medo? Com medo, não confundam. Ele sabe o que está fazendo. Por isso que eu disse, só irá falar se o próprio Mabrini, que é o dono da Lebo, pronunciasse. Porque estão a dizer que... Por que que o refila precisa de intermediário? Eu? Por que que o refila precisa de intermediário se quando provoca não precisa de um intermediário? Quando ele detona os outros artistas não precisa de intermediário? Mas por que que agora, que é para responder o tipo ao... É porque... Precisa de intermediário? Precisa de uma mulher para lhe defender? Por que que o refila não está reagindo? Qual é o medo? Está agindo... Por que que está mandando intermediários para lhe defender? Refila não me mandou para falar por ele. Mas está-se a falar por ele? Eu espero. Quem está a falar por você, refila, deixa-me falar. Deixa-me falar, mano. Tem bonito, já está detonado, mas refila, você que está a falar por ele. Espere. Tem bonito, ele é, portanto, agente da Lebo Mabrini. Então, eu sou assessora do refila. Agora, eu sou uma assessora meio distante. Houve um tempo em que tu também acompanhaste, em que qualquer momento, em qualquer show, eu estava com ele. Agora, é porque achamos que podíamos manter essa distância, mesmo porque ele agora é casado. Então, eu achei melhor trabalharmos à distância. Mesmo os shows que ele tem feito lá na África do Sul, alguns shows, eu é que fecho. Porque ele diz que, não, posso fechar esse show, pode fechar aquele. Então, eu se falei por ele... Por que tem que ser você a falar por ele? O refila, por que não está regido? Porque ele está querendo saber estar, neste momento. Hoje, quer saber estar? Há um tempo... Quando tentou dar, os outros quer saber estar. Quando tentou dar, os outros quer saber estar. Quando tentou dar, os outros quer saber estar. Espera aí. Hoje, que está levado, quer saber estar. Fred, há um tempo já, que eu acho que o refila tem se comportado e que ele tem muito se deixando... Não se deixa muito levar em querer falar as verdades de alguns artistas, não é? Não porque ele não tenha. Então, ele preferiu se descansear quando ele abraçou essa área empresarial. Sabes que agora ele lançou uma marca, não vou aqui falar para essa publicidade. Mas, por causa desta marca dele, e que os amigos disfarçados... Os inimigos disfarçados de amigos estão a perceber que ele está mais focado agora em trabalhar... E para não depender dessas pessoas, dos shows, dessas pessoas... As pessoas não estão felizes. Então, querem derrubá-lo. Querem puxar o tapete dele. Ah, está querendo dizer, tem algum momento... Isso é interno, ele também coincide. Querem derrubar o refila. Faça o seu estudo de viabilidade, vai perceber, portanto, de que eu estou a falar. Mas a ideia mesmo é puxar o tapete para que ele possa parar com o que ele está a fazer. Ele agora está focado em trabalhar. E tu viaja o refila em algum momento, ele apostar roupas de marcas ou o que ele representa... Porque ele é embaixador de algumas marcas na África do Sul. Viaja ele a fazer isso? Não, porque ele agora está focado em trabalho. Então, aquilo incomoda muita gente. Tanto é que aquele vídeo que eu te mandei, vais perceber que o Tio Bonito fala exatamente de ele estar sempre a mostrar. Aquilo faz parte do trabalho. Ele é embaixador de muitas marcas lá na África do Sul. Então, eu quero acreditar que devíamos parar para pensar e perceber o que é que está a acontecer de facto aqui. Será que o Tio Bonito pronunciou-se mesmo por causa daquela mensagem lá que passou por alguns dias? Ou porque já queria uma entrada para isso? Mas, eu acho que, falei o essencial, o importante é vocês fazerem o vosso estudo. Se acharem que o fulano é que tem mais razão porque afrontou a ele, porque o outro tem medo, mandou uma mulher para defendê-lo. Então, eu acho que... Mandou a mulher? Você disse que mandou uma mulher para defendê-lo. Sim, eu estou falando para perguntar porquê que o... Então, eu já expliquei o motivo. Porque ele tem que ter assistente, a manager, a esconder o nome dele. Bom, em alguns... Dizem que anda escondido por aí. Em algum momento. Anda escondido por aí? Sim. O refil, nós estávamos em Vila Angulo agora, domingo. O quê? Está aqui em Maputo. Está aqui em Moçambique, o refil. O quê? Sim, não está escondido. Eu acredito que... Não sei se hoje ele vai a choco, se não me engano. Então, sim. Não há nada nele. Ele vai se esconder de quem? Ele não tem nada a temer. Simplesmente só teme aquilo que está sendo orquestrado agora. Há algo que está sendo orquestrado para brincar aí. Há algo que está sendo orquestrado, mas ele vai estar calmo até as eleições passarem. Porque nós, o que nós pretendemos, o que nós estamos a perceber é que queremos tirar o foco daquilo que é a nossa campanha, nós como povo, que se exortamos ao nosso governo para que haja melhorias. Por isso que nós agora... Ah, então o refil só vai regir depois das eleições. Nós agora estamos com aquele punho de, olha, o povo não puder. Tá bom, você então está querendo dizer que o refil só vai regir depois das eleições. Se calhar, se o barulho continuar. Ok. Se o barulho continuar. Ok. Percebes? Ok.